Música Olá a você meu amigo, minha amiga, você que a partir desse momento está permitindo que eu entre na sua casa através da rede evangelizar de televisão. Você que nos acompanha aqui em Curitiba pelo canal 16, pela NET, canal 23 e em todo o Brasil pela Parabólica, você que está permitindo que eu entre em sua casa queira receber com muito carinho o meu abraço, o meu sentimento de Brasil, o meu sentimento de Canto da Gente para você. Está começando nesse momento o programa Canto da Gente e um programa muito especial. Por que eu digo um programa especial? Porque os meus convidados de hoje, esses moços que estão aqui, há muito eu estava esperando que eles viessem no programa, eu queria um momento especial, porque foram eles que abriram as portas da televisão para o Maicon Monteiro a primeira vez. Foi com eles que eu fui para a televisão no início da minha carreira. Então os meus convidados de hoje, um é catarinense, o outro é mineiro. A dupla já tem nada mais, nada menos que 39 anos de carreira. Estou falando dos meus amigos, Leonel Rocha e Campos. Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo bem. Leonel, que honra estar com você aqui no programa, viu? Eu prestando atenção no que você estava falando, aí deu uma... Voltei lá no passado, que legal, que bacana ouvir você falando essas coisas. A gente fica realmente muito contente, feliz da vida. Parabéns por tudo que você está fazendo, você é um moço que merece, com certeza. E eu nunca esqueço que a primeira vez que eu apareci num programa de televisão foi no seu programa. Que bom, né? Então, estou muito feliz com você aqui, viu? Que bom, estamos contentes, hein? Campos, e você como está, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, saúde e cantando por aí, né? Então, tem que estar bem, né? É bom. Alegrando os velhinhos, as velhinhas e os novinhos. E as novinhas também, tudo, né? Engloba tudo. Cantar é o remédio da alma, já diz o poeta, né? E nada melhor do que cantar, quem canta, a sua tristeza espanta. Com certeza. Falei a verdade, Leonel, um catarinense e um mineiro se encontraram. Isso, um catarinense de Canuí, Santa Catarina, e um mineiro lá de... Pratápolis, Minas Gerais, né? Já chegando à marca de 39 anos de carreira. Exatamente, em 1975, Nação Livre. A Nação Livre lançava para todo o Brasil, Leone Roche Campos, 1975. Que maravilha. A música Maria Helena. Apareceu até chamada de televisão, tudo, etc. Que bom. E hoje acompanhando também um amigo de longa data, o Garcia. Tudo bom, Garcia? Grande maestro Garcia, né? É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, aqui na nossa sala de estar, viu? Bom, prazer, eu também. Nossa, o convite foi maravilhoso, nós estamos contentes. Esse é catarinense de Ponta Grossa. Catarinense de Ponta Grossa? Olha só. E você, amigo, que nos acompanha pela Parabólica em todo o Brasil, hoje você vai ter a oportunidade de matar a saudade de Leonel Roche Campos. Nós estamos prosinhando demais, o que você acha de nós pôr moda na conversa? Tem uma moda, nós gravamos essa música em 1984, na Chanta Eclair. E do saudoso Leonardo, que se conhece aí de Porto Alegre, né? O Chalé de Madeira. Muito bonita essa música. E essa música constitui-se um dos maiores sucessos do Leonardo Roche Campos, né? Com certeza. Saiu em vários LPs na época da Record e tal, como as 12 e mais do Brasil. Foi essa uma das canções mesmo. Vamos matar a saudade? Vamos então, Chalé de Madeira. Eu fiz o Chalé lá no alto da serra, labrei toda a terra e fiz o jardim. Plantei a semente da felicidade É amor sem saudade pra ela e pra mim Depois de prontinho o chalé dos meus sonhos Foi todo risonho contar pro meu bem Mas só encontrei uma carta a dizer Perdão se puderes, já tem outro alguém Chalé de Madeira A minha criança A minha esperança Rolou pelo chão A quem tu pertence A quem tu pertence Nem sabe que existe Chalé de Madeira Da minha ilusão O negro destino O robô dos meus braços O real motivo desta construção Fui abandonado Fui abandonado por quem poderia Chalé de Madeira Chalé de Madeira Da minha ilusão Aqui na rede evangelizar de televisão Você está assistindo o programa Canto da Gente E hoje estamos recebendo os amigos Leonel Roche Campos 39 anos de carreira Por todo esse Brasil Com sucessos consagrados E hoje aqui na nossa sala de estar O que você achou da nossa casa, Leonel? Rapaz, isso aqui Isso aqui é uma casa justamente Que o dono dessa casa Que você merece E os que aqui venham também É muito bonito, hein? Aliás, eu acompanhava sempre Parabéns, eu estava me contando Como dizemos nós Em off O porquê desse cenário Justifica mesmo E a gente se sente realmente Em casa aqui, viu? É a nossa É a casa onde a gente recebe os amigos Para falar de coisa boa Exatamente É porque hoje em dia O mundo está tão difícil Que a gente precisa falar de coisa boa, né? Aliás, só de coisa boa Desde que as coisas ruins Os outros falem, né? É verdade E a música Nós, enquanto vocês Como músicos Eu, como apresentador A gente tem que passar O que há de melhor Na música brasileira Na música de raiz Porque porcaria já tem bastante Então, a gente precisa passar isso Para o povo brasileiro, né? O Brasil é rico em melodias Em atores e tal Então, por que não levar só coisas Bonitas para o nosso povo, né, Marcos? Leonel, um breve Retrospecto da sua carreira Dos 39 anos de carreira Rádio, televisão Eu até me empolgo Quando começo a falar isso Porque realmente Fico muito feliz Eu comecei minha carreira Quando eu tinha 15 anos em Canoinhas Quando eu nasci Inclusive, esse programa Nossa Terra, Nossa Gente Que foi um dos grandes programas Na televisão brasileira Existe projeto Até hoje lembrado Com muito carinho, né? Até hoje lembrado Existe projeto para voltar E esse programa Já fazia no auditório Da rádio Canoinhas De Santa Catarina de Canoinhas Nossa Terra, Nossa Gente Programa de auditório Com 15 anos Fazia esse programa Depois saí de Canoinhas Viajei com parque de diversões Depois viajei com circo E vim para Curitiba Nos anos 70 Começando no rádio E é onde eu estou até hoje Rádio e TV E depois no disco Em 1975 Você sabe Realmente é uma carreira Que eu me orgulho Não fiquei milionário Mas também não cheguei A ser um Zé Rico, né? Mas quanta amizade Que se faz por esse caminho Só isso já basta, né? Ah, uma amizade enorme Com esses artistas E a conta dos discos Lembra ainda? O disco nosso Que foi mais vendido Foi o que saiu Com o nome Dei Nome do Amor Que estourou Com a música Só pequena Mas não só pedaço Linda essa música E ela chegou a vender Quase 100 mil discos Na época Porque não adianta Chegar aqui e vender 500 mil 200 mil Não é Eu gosto de ser realista Naquela época Ganhava o disco de ouro Com 100 mil discos Na época LPs, né? A gente chegou a vender 80 e poucos mil discos Foi muito bem Tanto é que reformamos Um contrato Cristiano de Greve E o outro Viu o Chalé de Madeira Que nós cantamos aí Então realmente É uma coisa muito bacana Foi uma capa de revista E entre LPs e CDs Quantos ao todo? Quantos discos gravados? 17 17? 17 Bonita marca, hein? É Mais dois DVD, né? E você, amigo Que está nos acompanhando Em todo o Brasil Pela Parabólica Mais um pouquinho De Leonel Roche Campos Agora nós vamos fazer Um Como você falou Agora vou Marca do Leonel Roche Campos Eu lembro Quando nós chegamos Na Chantecrest Falei Vocês são do Sul Lá Hava um shotzinho também E esse shotzinho Vigou um shotão Shotizão, né? Vamos lá, então Então, assim Eu sou pequeno Mas não sou pedaço Vai lá Gente, por aí Eu estou sabendo Que ando desfazendo Das coisas que faço Porque sou um homem De pouco tamanho Penso que me ganho Na força do braço Tamanho meu amigo Não é documento Eu tenho talento E desembaraço Mostro que sou Homem em qualquer terreno Sei que sou pequeno Mas não sou pedaço Mostro que sou Homem em qualquer terreno Sei que sou pequeno Mas não sou pedaço Um cara que dizia Ser amigo meu Um dia prometeu De me passar o laço Convidou uma turma E foram me atacar Querendo trancar O caminho que passo Cada investida Que eles me davam Levava por cima Diversos laçados Fiz os camarada Dormi no sereno Mostrei que sou pequeno Mas não sou pedaço Fiz os camarada Dormi no sereno Mostrei que sou pequeno Mas não sou pedaço A moça mais bonita Lá da recompensa Praia da beleza Filha de um ricaço Ao me ver na rua Tão pequeno assim Acerou pra mim De cima do terraço Um dia eu cheguei Ela estava sozinha Disse que era minha E caiu nos meus braços Fiz tudo que pude Virei no veneno Mostrei que sou pequeno Mas não sou pedaço Fiz tudo que pude Virei no veneno Mostrei que sou pequeno Mas não sou pedaço Fiz tudo que pude Virei no veneno Fiz tudo que pude Virei no veneno Assim desse jeito Matei no cansaço Sei que no final Ela acabou dizendo Você é pequeno Mas não é pedaço Sei que no final Ela acabou dizendo Você é pequeno Mas não é pedaço Aqui no canto da gente Leonel Roche Campos Nós vamos fazer Um pequeno intervalo Mas é rapidinho Já voltamos Estamos de volta Com o programa canto da gente Aqui pela rede evangelizar De televisão Você que nos acompanha Em todo o país Através da parabólica Muito obrigado Da sua companhia Obrigado por permitir Que a gente chegue Até o vosso lar Levando a nossa mensagem De fé A nossa mensagem De esperança E a nossa mensagem De boa música brasileira Agora eu queria Dar um recadinho a você Tudo isso que é feito Aqui no nosso programa Da nossa família Para a sua família É feito com muito carinho É feito com muito amor Com muita responsabilidade Para levar o melhor Da programação para você E esse melhor Só é possível Graças a sua ajuda A obra evangelizar É preciso Ela é feita para você Então torne-se um associado Da obra evangelizar É preciso Ligue para o telefone Que está aparecendo No seu vídeo 84010909 Torne-se um associado Faça como eu Dê o seu melhor Para que a gente Possa dar o seu melhor Dar o nosso melhor Para você Muito obrigado De coração Em nome de toda Associação Evangelizar E hoje Aqui no canto da gente Recebendo Leonel Rocha Campos Esses amigos Com 39 anos de carreira 39 anos de carreira Leonel Muito circo Vocês passaram Aliás O circo Sempre foi a grande escola Das duplas Aeroportes E a escola A gente vivia Se cruzando Nas estradas Quando todos se encontrar Com o Gilberto Gilmar Com o Tonico Tinoco Pedro Benzadez Estavam indo Lá estamos indo Tem uma passagem Bem rapidinho De contar Nós levávamos humor No circo Com todo o joleiro Fazia humor Para completar as músicas Teve um show Que nós fomos fazer Em Porto União Nós tínhamos uma piada Que a gente soltava Aí um dia Nós fomos fazer Comecei a contar piada Daí o pessoal do público Do auditório Que estava lá Seu Gilberto Gilmar Já contou ontem Como depois Inverteu Uma outra vez Ontem chegou para ele Com a mesma piada Mas isso era comum Demais E aí nós fazíamos Muito circo Todo mundo fazia E você falou Do humor O que vocês faziam Além do show De vocês Vocês faziam imitação O que era Que vocês faziam Veja bem O Canário Passarinho Você viu falar Muito bem Ainda estão por aí Eles Eram os campeões Para imitar Os artistas Depois deles O mensageiro mexicano E um dia Nós fomos fazer Por acaso Eu com o meu compadre Campos aqui E por incrível Que pareça Ficou melhor do que eles ainda Ah é? Aí a gente passou Era o forte Do nosso show Isso aqui Imitação das duplas Das duplas Dupla antiga né Lembra alguma? Quer ver? Zig Zalo Ela chegou Com o cerco De guilhava Castanhola Era morena E bonita Era meiga Era espanhola Tinha os olhos Cor da noite E os lábios Cor de cereja Seu rosto Tinha a beleza De uma tarde Sertaneja Sua bênção Zilizalo Olha que legal Que saudade Quem mais vocês imitavam? Nós cantamos Não me lembro Que tom que nós imitavam Acho que era mais ou menos Ré maior Era Gilberto e Gilmarco Quando gravaram O primeiro disco Mas nós no show Fazia decônda Falava que nós Tinha imitado A Leona Rocha Campos Quando nós começamos Criancinha Será que é aqui Ré maior? Pega aí Vamos ver Vamos ver se é aqui Vem morena Vem Vem você pra cá É vontade de te ver Saudade Quer me matar Vem morena Vem Vem você pra cá É vontade de te ver Saudade Quer me matar Aí derrubava o circo Nossa senhora Mas agradava pra caramba Imagina Aí depois tem Por exemplo Mais uma rapidinho Vamos ver quem mais Mais uma Então vamos lá Mais uma Então vamos nessa aqui O Campos vai fazer A saudosa niana E eu vou fazer O saudoso cascatinho Olha só Em dia A sua imagem A sua imagem Amém. Amém. Forro, meu paradão. Ai, quanta saudade de cascatinha, Ana. E até hoje nos shows vocês fazem? Fazemos. Aliás, a turma chegava a gritar lá. A gente tá demorando e as imitações. Olha que bom. Que legal. Uma vez aconteceu, nós imitarmos, acho que foi essa música mesmo, que alguém foi em Caçador, Santa Catarina, que o pessoal subiu no palco pra ver se não tava dublando. Pô, legal isso aí. Que bom, né? Ô, Leonel, eu falando de show, você tá aqui lançando esse DVD dos 35 anos de carreira, né? Sim. Aliás, tem a assinatura tua aí. É, e com muita honra. Você escreveu a história da nossa vida. Muito convidado e com muita honra fiz essa... Obrigado. ...esta dedicatória no DVD de vocês. Muito obrigado. E aqui está o show de Leonel Rocha Campos. Aí tá o show. Inclusive as imitações aí também. Que maravilha. Leonel Rocha Campos, 35 anos de carreira. E aqui também o CD, né? É o mais recente. O CD mais recente de Leonel Rocha Campos. É. E como que o fã agora em todo o Brasil faz pra adquirir essa obra do Leonel Rocha Campos? Hoje em dia o pessoal tá usando, todo mundo. É, a gente passa o telefone, a pessoa liga e a gente manda. É. O nosso telefone, eu costumo dizer, ligue no 92197380. E tem o 41 que é Curitiba, já que nós vamos pra todo o Brasil. 92197380. E ele fala com o nosso empresário que o nome dele é Leonel Rocha mesmo. A gente manda vocês pra todo o Brasil. Tá certo. Você tá aparecendo no vídeo aí também o contato. O site e tudo. Vai pra todo o Brasil, né? Com certeza. Que bom, Leonel Rocha Campos. O que que nós vamos ouvir? Vamos ouvir mais uma moda? Vamos ouvir. Tem uma toalha que você gosta muito dessa toalha aí. Inclusive tá nesse CD novo aí. Nós gravamos do nosso grande amigo Dino Franco. Ah, do Dino Franco e do Dr. Braz, né? Isso, o Braz da Carim. Foi o nosso diretor na Santa Ecrã. Alegria de uma tristeza. Linda, linda. Vamos ouvir? Vamos lá. Existem coisas que a gente não esquece. Nem mesmo o tempo nos apaga da lembrança. Eu não esqueço das roupinhas remendadas. Que me vestiram nos meus tempos de criança. Meus pais humildes eram pobre e muito pobre. E não puderam nem dar eles tudo pra mim. Por isso hoje eu descrevo com tristeza. Da minha infância que foi realmente assim. Papai Noel. Papai Noel não encontrou meu endereço. Não tive o riso de uma criança feliz. Faltou minha luz. Faltou minha luz. Quem nos dá grandes homens. Não pude dar o melhor de mim ao meu país. Enxergo a vida toda cheia de caminho. Onde se cruzam muitos seres diferentes. E toda vez que me defronta um mendigo. Vem na lembrança a pobreza de uma gente. Faltou minha luz. Creio no homem e nas leis da minha terra. Que todos tenham os radiantes a seguir. Que a luz do amor, da compreensão e do saber. Faça meu filho não sofrer o que eu sofri. Papai Noel não encontrou meu endereço. Não tive o riso de uma criança feliz. Faltou minha luz. Quem nos dá grandes homens. Não pude dar o melhor de mim ao meu país. Que linda essa música, hein, Leonel? É muito bonita essa moda. Grande Dino Franco, né? Bom, onde o Dino põe a caneta só sai coisa boa, né? É, só sai coisa boa mesmo. É lindo. Eu sabia que você gostava muito. Aliás, um dos motivos de gravar essa música foi você. Eu tinha certeza de que você gostava dessa música. É onde se tivesse, nós íamos cantar essa moda para você. Que bom, Leonel. Gente, o programa está chegando ao final. Pois é. Quero agradecer a presença de vocês, viu? Eu... E espero vê-los em breve aqui no canto da gente. Quando você precisar, liga para nós. A gente vem correndo, viu? Tá assim. Leonel, muito obrigado, seu carrinho, viu? Eu agradeço todo mundo aí. Campos, obrigado, viu? Obrigado, Maicon. Obrigado, teu pessoal está em casa, né? Assistindo. Um abraço do Campos. A todos vocês. Obrigado, Garcia. Por nada. É só convidar que a gente vem, tá bom? Tá certo. E a você que está em casa nos acompanhando aqui pelo canto da gente, continue aqui na Rede Evangelizar de televisão com a nossa programação. E a mensagem de hoje é, como Leonel cantou nessa música, procure sempre dar o seu melhor. Não importa o que você faça na vida. Dê sempre o seu melhor. E quando você acha que deu o seu melhor, dê um pouco mais. Que assim você vai estar contribuindo para a grandeza desse país e principalmente para a grandeza sua e das pessoas que estão em volta. Muito obrigado, sempre com fé em Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. E a gente não esquece, nem mesmo o tempo nos apaga da lembrança. Tchau, tchau, tchau.